Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para hoje. Hoje eu quero falar sobre Elias vence os profetas de Baal. No capítulo 18, versículo 1 diz assim, Depois de muitos dias veio Elias a palavra do Senhor, no terceiro ano dizendo, Vai, apresenta-te e acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então ele foi e se apresentou a acabe. Elias se apresenta a acabe e manda chamar todos os profetas. Então Elias diz para o rei acabe, Levante lá, vamos ao Monte Carmelo, e você apresenta os profetas de Baal, e aquele que responder com fogo, esse será o Deus que será adorado. Então Elias faz desafio aos profetas de Baal e no Monte Carmelo. Quem eram os profetas de Baal? Os profetas de Baal, eles profetizam financiados pelo governo de Acabe e de Jezabel. Eles vão falar o que o povo quer ouvir. Eles vão ensinar o povo a se prostituir e quebrar todos os princípios de Deus e todos os altares. Então hoje nós vemos muitos princípios de Jezabel operando no meio da igreja. Nós vemos muitos pregadores pregando por um preço. Então ele terá que dizer aquilo que as pessoas lhe contrataram para dizer. Nós vemos hoje princípios quebrados, falta de princípio de autoridade, de respeito à família, de respeito aos líderes, respeito à autoridade, submissão. E tudo isto faz parte de uma agenda do inimigo para que haja uma crise, uma crise moral, em primeiro lugar. E depois que essa crise moral se estabelece em uma nação, então vem a crise também espiritual e depois financeira e depois em todos os sentidos. Então Elias vai e desafia os profetas de Baal. O que os profetas de Baal ensinavam? Ensinavam as crianças a praticar todo tipo de sexo ilícito, jovens, adultos, sacerdotes, ao ponto que se tornou generalizado não ter mais homens de Deus que defendessem a moral, os bons costumes, a fidelidade à esposa e à esposa. Então o profeta Elias, para trazer de volta a presença de Deus, ele terá que pregar violentamente contra os profetas de Baal. E Elias faz isso, traz aqueles profetas de Baal ao monte, lerga o altar do Senhor e depois vem fogo do céu e ele manda matar todos. Então esse é Elias, que abençoa a nação, chegando para sempre, enfrentando os profetas de Baal. E nós precisamos hoje questionar nossos pensamentos, nossos princípios. E é isso que eu tenho ensinado nossos pastores, que nós precisamos ser nossas famílias, nossas casas, os pais, ser os sacerdotes do lar, ensinando os filhos os bons costumes, guardando-os para que eles não sejam contaminados com os profetas de Baal. E é isso que eu quero orar hoje, com cada um de nós que nos guarde, esse espírito de Jezabel, de Acabe e dos profetas de Baal. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada filho e cada filha que está conosco. Eu te peço que cada um seja guardado, fortalecido, abençoado, e seja protegido, seja blindado contra todo o espírito de Jezabel. E que os profetas de Baal não tenham acesso aos ouvidos de nossos filhos, para contaminá-los, contagiá-los ou fazê-los cair. Quero pedir que o Senhor derrame o óleo, não samba e proteja cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus se abençoe, em nome de Jesus.